né deixa eu explicar primeiro porque que tá tendo ad tá tendo ad porque eu tenho um contrato com a Twitch e esse contrato precisa desses ads tá bom tá bom um jeito de você conseguir burlar o ad é fazendo o seguinte desligando o computador e saindo da transmissão mas é chato né porque eu vou ver como é que você vai assistir o segundo talvez seja melhor é você pagar sete cinquenta tá bom galera sete e noventa na verdade desculpa mas eu não tenho não tem escolha mano beleza galera me perdoa mesmo não tem escolha mano